Rapaziada, ele anda da BTT, Porto Seguro, chegamos em Porto Seguro, no Centro Histórico de Porto Seguro. Vamos mostrar para a rapaziada como é que é isso aí, vamos lá. Parte artesanal, aqui as igrejinhas, bacana. Coco não tem não, coco. Coco tem bastante, tem bastante coco. Coco tem bastante, vamos olhar o mar lá. Isso aqui ó, foi a primeira cadeia, daqui de Porto Seguro. Isso aqui já botou muito capoeirista aí. Centro Histórico de Porto Seguro. Aí, ali é que é o fundo de coral lá atrás. Pô, bom demais, né? Como é que é o nome dessa praia? Aqui. Olha que bonito, cara. Praia das Pitangueiras, aqui do lado. Pô, que bacana, hein, cara? E a igreja, né, cara? Muito lindo. Como é que é o nome desse local, hein? Vamos ver aqui. Aqui cidade histórica. Porto Seguro e Bahia. Isso aí é o quê? Esse coloridinho aí? Isso é a fitinha do senhor do Bonfim, né? Senhor do Bonfim? Isso, pra pedir toda a energia aqui na Bahia. E aí o cara pode pedir até pra casar, né? Até pra casar, pode pedir aqui com essa energia maravilhosa aqui. Aqui não tá faltando fitinha, não. Aí. Porto Seguro, rapaziada. É bonito mesmo. Olha lá. É bonito isso. Aí, gente. Porto Seguro e a fitinha do senhor do Bonfim. Olha lá. Com licença, com licença, com licença. Sai da frente, quero ver o mestre Sérgio Maribu. Onde ele está? Ele disse que já estava chegando. Ótimo, vou esperar no quê? Você fica cheio de marra só porque treino na academia BTT em Porto Seguro do Eliandro. Ele agora está com o Maribu. Vai ficar pior. Eu vou te dar uma lição. O que o senhor acha da presença do mestre Sérgio Maribu junto ao Maurício? Eu acho que vai melhorar muita coisa agora em Porto Seguro. . . . . . . . . Eu tenho que me derrubar com o bicho, eu tenho que me derrubar, subir no bicho. O Júpiter já me derrubou, espere bater. Bateu. Esse é um. Segundo. Ele só aparece o relógio aqui. Peguei, gostei, o Júpiter já me derrubou. Mas fiz o Júpiter já me derrubou. Eu vou entrar com essa mão aqui, ó. Vou derrubar aqui, ó. Como se eu quisesse pegar no peixe dele aqui. Essa minha mão aqui, ó. Vai entrar com a palma na mão pra baixo. E essa outra mão aqui, ó. Essa outra mão aqui, ó. Vai entrar com a palma na mão pra cima. Vou juntar meus cumprudeiros aqui, ó. Peguei, peguei aqui, ó. Agora eu vou juntar aqui, ó. Mas se a pessoa... Ela vai desmarrar no latelo aqui. Vai dar dois. Vai ficar aí com esse dedo aqui. Vai atrás da orelha dele aqui. Vai ficar aí com a orelha dele aqui. Vai ficar aí com isso, não vou gober, vai ficar aí aqui. Vai ficar aí com a minha frente. Vai ficar aqui na minha frente. Só um pouquinho aqui. Eu vou pegar a posição desse presente. Se ele tiver o joelho, vai apertar mais a minha frente. Porque vai levar mais a dele. Entendeu? Boa! Boa! Pega aqui. De preferência aqui, ó. Bota aí no chão. Bota aí no chão. Bota aquela perna aqui na... Vocês querem dobrar melhor? Passei pro lado. Eu tenho que andar pro lado. Tem que andar pro lado, meu irmão. Peguei. Aqui estragou. Vou botar aí no chão. O cara perdeu aí. Melhor maneiro que vocês estrangularem no chão. Depois eu vou explicar também. Entrou-se pra trás. Tentar fazer isso pra frente, ó. Não vou prosseguir mais, ó. O que eu vou fazer? Eu vou deixar minha cabeça pra trás. Pra lidar pro pescoço. Tentei pra frente e não deu. Botei pra trás essa minha perna aqui. Vou tirar o calcanhar. Encostei na perna dele aqui, ó. Com a ponta do pé. Eu tô olhando pra lá. Agora eu vou dar um passo bem largo. E vou olhar na outra direção. Essa perna aqui fica colada ali. Não é aqui, ó. Não é lá atrás. É pertinho pro pé dele aqui. Ficou aqui, ó. Fondei o pescoço. Colei. Na ponta do pé, não vou virar pra perto. Ele já não deu e caiu, mas... Será que não vai deixar comigo? Eu não vou derrubar não. Eu quero que vocês peguem nessa manhã. Pegou. Não deu pra ir pra frente. Vem pra trás. Não virei aqui. Fondei aqui. Com a folga mesmo aqui. Não vai mais, né? Aspiciar, ó. Pra frente eu não vou. Não passa aqui, ó. Colei na perna dele aqui. Com a ponta do pé, calcar pra cima. Passa a ponta do pé aqui. Eu viro aqui, ó. Agora eu vou dar um pouquinho nele aqui, ó. Vou carregar. Vamos lá. Ela fez. Ela fez? Vamos lá na esquerda aqui, ó. Quebra. Tá? Ai, tem pra roupa nem que pra roupa. A gente vai pegar, ó. Aqui pra roupa. Basta a pau. Não tá comprometendo. Você anda e voce machucado? Ele faz uma 교총. Ele faz uma pedra pra Marta. Não tem eu paço. E aí a gente vai fazer vai fazendo umas coisas, vai tirando umas dicas, vai ser que é um cara grande, mas isso aí eu posso garantir para vocês que está comprovado, que vocês podem ver. Espero vários caras ganham, então a história não vai mudar hoje, porque não vai ser o cara mais forte e vai errar. A técnica realmente sobressai com a flor, sim o cara forte, com a técnica sim a verdade. Então a minha missão é essa, a minha missão é passar o que eu vi, o que o mundo inteiro viu, UFC, UFC 1, UFC 2, UFC 3, RG, RG, RG... O meu janeiro mostrou uma série de técnicas, e essas técnicas, como me dão certo uma, dá a outra. A luta, a gente chama de uma luta, é um jogo de xadrez. Quando eu mostro uma coisa e vocês já estão esperando, o que mais eu vou fazer? É muito comum aqui, eu estou mandando uma aula de dar milota aqui, o cara começa a me empurrar aqui, aí eu vou para ele bem, eu vou estimular o braço, a chave do braço dele, aí eu mostro a posição. Aí agora eu vou dar milota aqui, pode virar? Pode virar milota aqui, mas eu sei que vai mudar. Eu vou atacar o pescoço meio primeiro, vou fazer essa pressão aqui, já me empurrou o braço aqui, já me empurrou. Cadê o braço? Então, uma posição vai mudando, conforme a reação que a gente quer sair. Não existe uma, é 50% para eu pegar e 50% para você escapar. Só que se você tiver uma série de coisas, você pode escapar de uma, de uma, de três, a chance de eu te pegar é grande. Agora, o condicionamento físico também é importante. Não adianta você ter uma técnica boa e ficar cansado. Então, você tem que estar se cuidando fisicamente e aprendendo as técnicas. Vocês que trabalham com isso, é importante. Você, por exemplo, se um dia você precisar dessas técnicas, vai ser um cara mais difícil ter um cara maluco que você. Mas tem. Eu trabalhar um novo agora, eu faço as posições que eu consigo. Você é porque eu tenho 135 quilos. 130? 130. Eu conseguia levantar uns caras de 130. Só que eu pedia para o cara tirar foto, mas ela não tirou. Aí eu falei assim, próximo seminário que eu vou, eu vou pegar o maior cara lá e mostrar como faz para tirar o cara do chão. Eu tenho 60 anos, mas eu consigo tirar. É um cara que eu posso tirar, tinha 100 quilos que eu fiz. Pega esse aí agora. Eu vou deixar para vocês me convidarem agora porque eu demonstro. Vai ficar aquele gostinho, gostinho. Aí eu, com certeza, eu mostro. É óbvio que eu mostro uma posição, meu, o cara está parando tanto o tempo. Mas o cara nunca luta, nunca é o que eu te falei. 100% para cada um. Então, a minha função aqui é mostrar algumas coisas para vocês. Você pode dar um cara com um canivete na mão. Mas é melhor você estar com um canivete na mão, com um fuzil, arma. Então, eu trago armas para vocês. E não para guerra para vocês. Aí você tem alguma coisa. Você tem cara que ganha a luta aí, que é campeão mundial, que só sabe fazer as condições. Mas o professor tem que ter um leque de opções para dar para os alunos. Eu não tenho mais saúde da esposa, eu não tenho mais a força. Mas o professor tem que ter um leque de opções para dar para os alunos. Mas o professor tem que ter um leque de opções para os alunos. E é para mim os alunos. Então, eu hoje quero passar para os outros. Uma coisa é uma hora para vocês, cara. Então, eu acho que para quem tem um pouco mais de idade, o esporte é o santo remédio. Eu acho que é um leque de opções para os alunos e o santo remédio. Porque se eu estou com um trabalho, com dinheiro, com o sistema da mulher, nos filha, todo homem assim. Todo homem quer sustentar a família em primeiro lugar. Mas eu aconselho os homens cuidarem em primeiro lugar. E se próprio para cuidar da mulher. E a mulher também não é uma coisa. A mulher dela, primeiro, para ser uma boa mão, para cabeça ser boa, para não ter que tomar o marido. Para mim, para uma ginástica. Tem mulher que, primeiro, quer o homem que quer dar saúde para a mulher. Então, o homem que quer dar saúde para a mulher. Eu acho que todos os homens, primeiro, cuidarem de si próprios. Aí, desde que quando ele mais, a tua mulher é dos teus filhos, para estar sem saúde, morre. Aí, o homem que fala com a tua mulher, toma a comida da tua família. Porque está mais saudade que você. Então, para você ser um bom pai, um bom marido, faz a sua capoeira. Faz o teu dito, vai andar de bicicleta. Faz o teu dito, tá vendo? Como diz o francês, é bolsoar. Eu... ...a lá, tá com a banca, ele, desde o molequinho, não gosta de suar. Eu estou feliz que estar aqui com o seu nome. E eu, nós... Adriano, Maurício, e a todos vocês. Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. Espero estar com vocês mais uma vez. Muito obrigados. Aplausos. 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 O segundo, furar um pneu, a Guarda Municipal, o pessoal do trânsito aqui, nós somos amigos do senhor, entendeu? Eu não sei o que é o que tem negócio, a gente troca. O meu pessoal, pelo menos da Guarda, que eu sou responsável, é que a gente tem que ser gentil, principalmente por turista, a pessoa que vem de fora. Tem vários exemplos aqui, a gente sabe disso. Eu peguei agora um rapaz que viajou, 33 dias dele e a mulher, buscando oportunidade de pôr o seguro. Eu caminhei ele, pô velho, tomou café, almoçou, eu viajei de São Paulo para aqui, pelo contrário, as Guardas Municipais de algumas cidades me chantaram da cidade, me botaram para fora, me bateram. E você me pegou, me acolheu, me levou para um lugar, me deu café, me deu o almoço, ele até achou até estranho, entendeu? Então é o seguinte, a gente tem que primeiro receber as pessoas bem, independente de quem elas sejam, de quem elas sejam, entendeu? Aqui nós estamos todos seguros, para viver e ser feliz, a gente tem que cuidar e amar todos que estão aqui cheios, entendeu? E eu espero que um dia, fiz o convite da história do senhor, que o senhor venha se tornar um Porto de Segurança, se quiser aposentar e vir morar aqui, estamos de braço afeto. Eu estava até pensando em casar aqui em Porto de Segura. Casar? Não, mas veja só, eu vou casar com um negócio lindo lá. Com a ilha? Não, mas veja só, eu vou casar aqui em Porto de Segura. Eu vou casar aqui em Porto de Segura.